E aí, conta pra mim, Wesley, quando você comprou a casa, você estava com medo de pendurar coisas na parede? Não, porque eu já conhecia o sistema, né? Foram seis cursos de estilo e três de drywall. Inclusive, lá no teu curso, lá me ajudou a quebrar muito mito. Mas quais eram os principais mitos e quais eram esses mitos que você via que ajudou a quebrar? É, primeiro mito que eu achava, né? Tipo, pô, não vai aguentar, essa parede não aguenta um tiro. Mas eu vou estar aqui, vai ver uma bala perdida, vai pegar em mim, vai me matar a dormir. Mas é... Não, é porque a galera falava muito assim, cara, isso aí, se der um tiro aqui, atravessa do outro lado. E aí, você já começa a ver que, primeiro, pra uma... Eu sou atirador, você sabe disso? Eu sou caque, então, eu sou atirador esportista. Pra uma, por exemplo, um tiro de pistola, ele não atravessa nem a primeira parede. Que ele vai bater numa placa cinetista, numa placa de USB, depois na outra placa USB, no drywall. Isso, se não, pegar no aço, que eu não vou nem falar. Que o aço, por exemplo, seguraria um tiro de fuzil, por exemplo. Ah, eu não sei, eu não sou especialista em tiro. Não, se você der um tiro de fuzil e bater no aço, ele vai ficar ali. Entendi. Então, e assim, são aços entrelaçados pra caraca, só se for ter o dia mesmo. Aí, que ele passar por tudo ali, pela rebrefe, aí é muito azar mesmo. Não, querendo ou não, quando a gente fala da fachada, né? A gente tem um perfil a cada 40 centímetros, de eixo a eixo. Cada 40. Ou seja, são 35 centímetros só pra passar naquele buraco, né? É, então é um mito, é outra coisa, outro mito. Não aguenta as paredes e não pode bofinho durar nada. Outro mito, não pode fazer um outro andar em cima que não aguenta. São mitos que, por incrível que pareça, tipo, pra você que executa, que faz até prédio, você até ri. Mas pra galera que nunca viu, eles acham que... Outra coisa, que é legal. Todos os meus amigos que vêm aqui, tanto youtubers, quanto amigos de dia a dia, familiar, não sabem que é casa de estilo, só se eu falar. Ah, isso é outra dúvida, as pessoas. Como é que parece uma casa? As pessoas me perguntam, como é que é uma casa de estilo? Uma casa, normal. Eu lembro que no teu curso, eu lembro que uma das perguntas... Você vê, eu tenho uma memória incrível pra gravar essas perguntas. Eu lembro que o pessoal perguntou, fez várias perguntas, né? E aí, o pessoal perguntou, como se a porta ronca, a gente vai ficar... Cara, isso não existe. Você vê, a gente tem uma porta pivotante ali, grande, né? É verdade. Não é grandona, mas é uma portinha considerável. Uma porta de 90 ali. E, tipo, nem se move. Porta fecha, não tem essa de dizer que a casa vai ficar fazendo barulho. Pessoal, isso não existe. Ah, não. Você que esteja a maior executada, né? A não ser que nós. Se for maior executada, vai fazer. Aí sim. Mas, assim... Pô, cara, o cara tem que ser muito ruim pra pegar um perfil engenheirado, né? Desculpa eu falar assim, mas... O cara pegar uma casa, um perfil engenheirado e montar mal montado, é porque ele é ruim. É porque ele é ruim. Não, porque, assim, ele se aventurou. Porque, ó... O que eu diria é o seguinte. A Helena, ela dá curso, né? Eu já fui em dois cursos seus. Não sei se você lembra, eu fui em dois. Um eu só falei o dia inteiro, eu fiquei filmando. O outro eu fui... É, o outro participou mesmo, é verdade. Agora eu tô lembrando. O que é que é? Lembra que eu... Aham. Eu tava focado. Então, ali eu tava focado pra aprender. O outro não. O outro eu tava filmando muito, falando muito. Eu lembro que se toda ela chamava a atenção... Wesley, para de falar que esse drone barulhento aí, pelo amor de Deus. Então, assim... Eu aprendi um bocado de coisa. Fiz curso em outros lugares também. Então, peguei uma técnica aqui, peguei ali. Mas o seu curso, ele é difícil. Qual o diferencial do seu curso? Você monta a casa. Você não monta um cômodo. Nós montamos uma casa em dois dias de 52 metros quadrados do seu curso. E você sabe que hoje em dia a gente monta uma de 84, né? É, não. E aquele que você fez, você monta de segundo andar. Eu queria ter participado. Só que eu tava muito agarrado e tal. Se bem que você tem uma abertura pra gente lá, tá sempre aberto lá pra quando a gente quer ir. Às vezes falta tempo pra gente. Sabe como é que a nossa vida é? Mas assim, ó. Minha casa aqui. Outra coisa muito surreal, né? Que eu tô fazendo muito vídeo de drywall. O pessoal cisma que se você fizer, por exemplo, drywall não suporta água. Cara, tem uma casa em Itaguaí que eu fiz um banheiro todo em drywall. Placa verde e tal. A casa ficou submersa a 60 centímetros, beleza? Mas por que? Alagou? Alagou tudo. Então alagou, submersa. O que era pra acontecer com drywall? Já era, né? Eu vou ser muito honesto no que eu vou falar. Nas placas comuns, deu uma queimadinha. Nas placas verdes, só sabe que tem água porque ficou uma marca. Porque assim, não teve estufamento. Não teve. Eu até achei e falei, caraca, vai estufar tudo. Não teve estufamento. Pra mim, foi o maior curso que eu pude ter ali. Falei, caraca, essa casa... E outra coisa, foi uma semana de chuva no Rio de Janeiro. Foi quando o meu carro, o Fiat Toro alagou. E você viu que não era aguinha, era água pra caramba. Então, assim, não existe, pessoal. Mas temos o banheiro aqui. Tudo, a minha casa inteira é placa. É placa. A casa toda. É, e tem muita gente que, às vezes, quer botar até placa sementista no banheiro. Mas não precisa. Não, não há necessidade. Não precisa. Uma coisa interessante... Quer colocar, tá com grana, tudo bem, né? É, aí é com grana, é outra coisa. Quer esbanjar, tira mesmo. Por exemplo, não sei se você sabe, mas a placa verde, ela tem silicone parafina na composição. Sim, silicone parafina. Por isso que ela se torna extremamente resistente. Ela é hidrorrepelente. Ela repele água. Galera, vamos agradecer ao Wesley por essa super visita, por esse convite, por esse papo maravilhoso. Se vocês não conhecem o canal do Clube do Gato, não deixe de lá. Sabe aquela parte de civil que eu não entendo nada, né? E eu nem falo aqueles detalhes, assim, que eu sou do orelhada? Pois é, esse cara que é um especialista. É ele que finaliza a obra todinho. Começa, ele finaliza. Então, se você tiver qualquer dúvida, não deixa de lá no canal, pegar as dúvidas dele sobre montagem, construção, instalações e seguir e se inscrever ele também, né? Sim, ela tem muita coisa lá no Clube do Gato. Muita coisa. Vai lá no Clube do Gato. A gente se vê, então. Pessoal, foi um prazer participar aqui do canal da Helena, tá? Foi um prazer ter recebido a Helena aqui em casa. Obrigado, Helena. Obrigado por ter vindo. Eu sei que seu tempo é muito corrido, tá? Sei que sua vida... Até pra responder o WhatsApp é só misericórdia. Brincadeira, pessoal. Mas, assim, é vida por vida mesmo. E foi muito bom, muito bom participar. E eu espero que o teu povo possa ir lá no Clube do Gato e conhecer um pouquinho mais lá do nosso trabalho. Com certeza. Tchau, tchau, gente. A gente se vê por aí. Valeu. Valeu.